Ela é uma metodologia, só que eu vou fazer como eu coloquei na roda que a gente fez. Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham que é a Growth Hack. Esses processos, analisar todos os processos que vocês fazem e trocar os processos. Como o Gustavo disse, hackear alguma coisa é você desmembrar ela e trocar por uma outra coisa. E não necessariamente ela pode ser uma coisa antiga que você faz ou uma coisa que você viu em algum outro lugar e replica no seu processo. E sempre rápido, sempre muito rápido. Então, aqui como ele fala, é uma metodologia para potenciar o crescimento rápido de uma organização. Então, a gente faz de um jeito, pensa de outro jeito, analisa e já tem uma terceira forma de fazer. Vou dar um exemplo em Compre e Confie como a gente fez. A gente lançou a campanha de Compre e Confie para o Brasil inteiro. O René pegou um estudo do mercado onde dizia que a maioria das pessoas que tem celular são jovens de 18 a 25 anos da região Sudeste e Sul. E aí a gente pegou a campanha de Compre e Confie e já segmentou para aquilo. Ela retorce resultados satisfatórios. Então, assim, para vocês terem uma ideia, de taxa de conversão que era 60%, agora ela está em 89%. O que está ganhando a gente mexe sim. Em processos que a gente tem, que a gente está muito bem desenhado, que está rodando bonito, tem coisa para mexer ali. E é exatamente isso. Ver o que a gente pode melhorar em cima de um processo. Melhorar e já poder atuar. Porque a gente não pode, por exemplo, demorar quatro meses para pensar no planejamento. Depois ele sai dois depois e no final está bom ano. Então a gente fica preso nesse processo. O importante é que ele serve para tudo. Aqui ele está citado para canais de marketing, mas ele vai servir para as nossas experiências aqui na Toafo, para as experiências que a gente tem na empresa. Inclusive, eu acho que a parte de comunicação interna é legal que eles possam difundir isso para o resto da empresa. O Dadi, ela cortou o cabo da vassoura e percebeu que ali ela conseguiu limpar o vidro com maior eficiência. Isso é growth hacking. Ela pegou um processo que estava sendo feito, mudou aquele objeto e já fez uma terceira forma de uma página. É desenvolvedor, é hacker mesmo. Não é. Pode ser qualquer um de nós aqui que só tenha a mentalidade de growth hacking. Hoje, no Norte Nacional, um intervalo é 710 mil reais. Você impacta milhões de pessoas, uma vez só, com uma cacetada de dinheiro. Um anúncio, uma página de anúncio é 413 mil reais. Então, assim, o digital permite que a gente consiga escalar com menor dinheiro, menor galo. Como é que eu poderia atingir tantas pessoas quanto um intervalo internacional com menos dinheiro? Com o digital é a resposta. Mas não necessariamente seria isso. Eu poderia consertar a mesma coisa e atingir milhares de pessoas no metrô? E aí você vai pensando em formas diferentes para fazer o mesmo objetivo, que é anunciar o seu produto, dar metodologia, fazer uma promoção decente, mas ninguém pensa em como distribuir isso da melhor forma. Eu acho que eu confio um exemplo claro que a gente pode trazer de growth hacking. A gente tinha um produto na mão, ele não estava conseguindo ser mostrado para o público, e a gente foi lá, pela parte de lookalike, e a gente conseguiu 60 mil downloads em seis meses. Então, é um concurso no perfil, primeiro, do que as notícias de empresas. Isso é um desafio para nós, de inteligência digital, porque antes o meu post de Compre Confia atingia 2 mil pessoas, ele já atinge 300. É um desafio para a Bar também, que realiza as postagens de Clear Sale, que é a mesma coisa, atingia 2 mil pessoas, agora atinge 300. E para vocês também, que quando eu comunico umas coisas na U.A., se a pessoa não está cadastrada ali para receber a notificação, ela não vai ver o que a gente posta. Então, aí, de novo, é um trabalho, isso é a growth hack. Vem uma notícia, o que eu posso fazer com essa notícia, como eu posso melhorar, o que eu posso fazer para pular isso aqui, porque eu que não digito as regras, que digito as regras são físicas. Porque o digital, ele vai mudar sempre, e a gente vai ter que se adaptar para ele. Eu tenho 250, 5 mil anúncios por dia, eu preciso me reinventar, eu preciso mudar. Então, imagina que caótico você viver num mundo assim. Como eu, com o que eu faço hoje, com os meus processos, posso atingir alguém no meio dessa, mostrar aí o usuário, que é trivial. O que você tem que fazer, ele é ativar e reter. E o growth hacking, ele vai chegar nesse ponto, e eu vou explicar lá na frente. Hoje, isso aqui é um funil, o que a gente chama de, funil de growth hacking, na verdade. É esse crescimento rápido que as pessoas têm que olhar. Os times de marketing, e eu vou chegar aí, eu vou dizer exatamente o tipo de inteligência digital está nesse funil, adquirir, é a pessoa baixar o aplicativo. activation, ela se cadastrar, ela colocar lá o número dela do CPF. Retenção, ela não desinstalar o aplicativo em menos de dois meses, menos de três meses. Referral, ela indicar o aplicativo para alguém. E revenue, ela conseguir usar o aplicativo nas versões que ele se acompanha. Realizar, é mudar. Pô, tô comendo que eu não sei fixe, porque não tá legal. Então, eu vou na mesa da pessoa, pegar um folheto para ela poder prestar atenção e se cadastrar nas telhas. Então, é justamente isso. E aí, a gente fez a pergunta para o nosso time, que gerou uma discussão, de onde o nosso time de inteligência digital, assuntos para tratar dentro da nossa equipe, que a gente não consegue fazer todo esse funil. A gente vai até aqui, a ativação. Depois a gente não checa se tem retenção, a gente não checa se essa pessoa está indicando de novo. E o exemplo claro para aqui. Porque fazem, analisam e tentam mudar, se não fazer isso, não fazem pro-facking. A ideia é que a mentalidade seja, tô fazendo, tá dando certo, mas como eu posso melhorar o processo? Dentro de uma cadeia de ação. E no caso? Se você tem seleção de uma pessoa, como tá sendo a aquisição dessa pessoa? Quem tá retendo essa pessoa? Porque se eu não reter, eu vou ter que contratar mais. Ela vai sair. A gente falou um pouco da tua passada sobre isso, né? O que eu posso fazer para que os colaboradores tenham confiança em falar do que tá sentindo antes de que ele saia? Isso foi um growth hacking que a gente fez em uma tua aqui, que a gente vai retomar esse assunto ainda. Daria para fazer algo do tipo, como é que eu posso? Tiveram um trabalho do caramba ali em awareness para divulgar a terceira, um trabalho gigante para contratar um talento em aquisição, um trabalho gigante em ativar essa pessoa dentro de um processo seletivo aqui dentro de ela passar, ela entrou, foi lá para a área do Luiz. Como é que o Luiz vai reter essa pessoa? Ele tem os métodos dele. Mas eu, enquanto tuar, que métodos eu posso criar para ajudar o Luiz a reter essa pessoa? Growth hacking é isso, é não olhar só para o próprio umbigo, para a própria área, mas para um todo. O todo que você está envolvido. Comunicação interna está envolvida num todo maior do que só comunicar. Marketing está envolvido num todo maior do que só vender e trazer cliente. Eu sei que está pequeno, mas aqui eu vou ler para vocês. É alguém que está abrindo e-commerce, sofreu fraude, ou ele precisa melhorar a experiência do usuário dele no ponto de venda com o digital on-board. Depois ele vai pesquisar. Pesquisar ele pode pesquisar no Google, no Facebook, ele pode vir direto, ele pode ser uma indicação de alguém que já trabalhou com a rede. Nós precisamos ter uma equipe de vendas eficiente e o melhor custo-benefício também em testar a ferramenta, no caso onde ele tem essa ferramenta. E aí ele tem que ter uma boa experiência nisso também. Depois ele usa. Então, pô, ele colocou o digital on-board, o cara em vez de ficar 10 minutos ele ficou 5 minutos. Pós-venda, mandando relatório, tendo uma cobrança correta, e um ciclo de CBK, ok, onde ele nos enviou a dizer para recomendar. Como ele pode nos recomendar? Por uma equipe de parcerias, ou ele sendo um cliente satisfeito, e um NPS bom. O que eu quis trazer aqui? Isso aqui é um clássico de cliente, que era B2C, e a gente discutindo lá na nossa roda, a gente conseguiu transformar isso para o processo da ClearSale. Pense no mesmo processo, como o René falou, para recrutamento e seleção. Poxa, ele precisa de um emprego, ele vai pesquisar a gente, ele vai selecionar, ele vai vir para cá, ele vai começar trabalhando, ele vai trabalhar, ele vai continuar aqui dentro das experiências dele dentro da ClearSale, e ele vai chegar e recomendar alguém. Se as pessoas chegarem saindo daqui recomendando a ClearSale, põe, tá feito. E o que a gente pode perceber é que dentro do meu processo aqui, eles estão pesquisando e não estão me encontrando, ou eles estão me pesquisando e estão tendo uma experiência péssima dentro do meu site, ou eles não estão achando anúncio nosso no Facebook. A gente sente isso diretamente, chega umas pessoas perguntando lá como elas podem trabalhar no ClearSale. Ou seja, o funil, e aqui a experiência, ela está sendo boa, só que talvez falte um pouco mais de informação para ele. O que a gente pode fazer? Nossa, com a minha tendência digital, posta algo no Facebook falando que agora o canal de vagas mudou. Eu sei que aqui tem algo a ser melhorado, então eu vou comunicar que vou melhorar aqui. E a sua pergunta tem muito a ver, até com uma conversa que a gente teve outro dia. Espaço. Acho que a questão principal não é o espaço, é a gente ocupar esse espaço. Eu acho que esse é o ponto. Atuar é um desses espaços, o 5L, a dinâmica entre áreas. Chega lá, putz, tive uma ideia aqui, puxa o pessoal de inteligência digital, puxa o pessoal de planejamento, por exemplo, para dar um exemplo dentro do marketing. Com certeza, essas pessoas vão ter a disponibilidade para ajudar nesse pensamento de como fazer melhor. Então, se o espaço existe, eu acho que o que falta, talvez, é a gente ocupar esses espaços. Há uma hora, duas horas, ou uma sala para resolver esses problemas, ou para fazer essas trocas. se faz parte do seu dia a dia, você não vai fechar um processo e iniciar outro sem revê-lo com essa mentalidade, por exemplo. Então, ela está muito nas atividades do dia a dia também. Como o René já, ou o René não, o Felipe já falou algumas vezes, tipo, ah, eu fiz isso, mas eu li os números, eu vi no que que deu, eu pensei em uma nova forma de fazer isso. É uma disposição. Se a gente não parar e olhar para ver o que está acontecendo, os números vão ficar ali, ninguém vai tomar ação nenhuma, e isso vai acabar. Eu acho que é muito mais a mentalidade, por isso que a gente trouxe para cá para atuar. Como nós disseminadores da cultura, acho que se todo mundo da empresa tivesse a mentalidade proativamente, então eu estou fazendo as minhas coisas e eu vou mudar o meu processo, seria muito diferente. A gente às vezes fica muito preocupado em que pessoas tenham 50 mil habilidades e às vezes a pessoa não tem essa habilidade, só que ela tem a mentalidade de ser growth hacking, ela quer fazer acontecer, ela quer fazer mudar, ela não sabe como. As habilidades a gente treina, a mentalidade é da pessoa, ela tem que ter essa mentalidade, porque a gente pelo digital consegue mensurar e reportar rapidamente, então se a gente tem que precisar fazer algum relatório, ele que fez isso muito bem puxando as partes de engajamento dentro do Face, ele puxa o relatório, já consegue ter na hora quem são as pessoas mais engajadas e o que eu vou fazer é diferente. Curto prazo, que é o que eu falei, um planejamento não pode demorar quatro meses para ser feito, ele tem no máximo um para ser possível ajustar e fazer de novo. E transparente, eu acho que aqui é um ponto importante, o digital permite que seja transparente, se o João quiser ver o relatório da área, ele pega o login dele, entra lá e vê tudo, ele é transparente, a gente não muda os dados, os dados estão ali. O que a gente tem que pensar em conjunto é como melhorar esses dados a cada dia mais. ... algumas habilidades para poder extrair essas informações. Mas uma vez que essa informação veio, você vai conseguir pensar em como agir com ela. Então é extrair relatórios que você faz dentro de, criar um Excel, uma base de dados, um dashboard, que é alguma coisa que a gente precisa criar, ele é o mais trabalhoso no começo. Uma vez feito isso, o que vão fazer com essas informações? Não é só ter um dashboard bonito para mostrar e importar. O que você fez com aquele número? O que você fez com aquele dado? Ah, eu mudei o processo tal e agora o número aumentou. Eu mudei e ele piorou. Então eu vou voltar. Ser simples. Isso é muito importante de deixar claro. Então, por exemplo, a apresentação, porque o Pedro deve falar hoje na P12, lá do... Estou falando muito aqui, talvez, da nossa área, mas pensem no processo de vocês. Você sabe qual é o papel de todo mundo da sua equipe dentro do seu produto dentro da sua atividade? Exatamente. Cada um faz, cada um pode te ajudar. Você conversou com a pessoa do lado, ou a área do lado, como é que eles podem com a expertise deles te ajudar? Você aproximou das áreas que podem se tornar os seus parceiros? Então eu acho que o João deu um exemplo aqui. Aqui, manter atualizado. Então o projeto que a gente está fazendo hoje, a gente tem que manter todos vocês atualizados de como está funcionando para mostrar que aquilo está dando resultado. Como as áreas hoje atuam às vezes? Henrique, deu certo lá? Trouxe mais gente? Aumentou o número de currículos que foram enviados? Não, a gente pega às vezes o trabalho, faz e para. Faz e para. O ideal é que a gente sempre se aproxime e sempre se manter atualizado. Pô, que ela sempre é muito boa. Por isso você engaja todo mundo. Pô, eu vou falar no postulato do Henrique, que eu sou um parceiro importante para ele. Eu estou vendo o valor do que eu faço para entregar para ele. É bom, hein? Repete aí, Henrique. Repete. O ideal da gente querer trabalhar por demanda. Ah, me pediram um vídeo, está aqui o vídeo. Ah, me pediram um PPT, está aqui o PPT. Ah, me pediram para divulgar uma vaga, está aqui a divulgação da vaga. Mas qual o propósito disso? Por que te pediram? Te pediram porque você tem algo a agregar nisso. Se eu tenho algo a agregar nisso, por que eu, enquanto a pessoa que cumpri com essa demanda, não tenho a missão de entender também o propósito? Ah, me pediram um vídeo, está aqui o vídeo. E aí, qual foi o resultado desse vídeo? Me conta, eu quero saber o que o meu trabalho agregou de fato para você. Então, você entregar um... Vira uma universidade, entregar um folheto, às vezes você não consegue ter a misturação real de quantas pessoas viram aquilo, quantas pessoas clicaram naquilo, tiveram interesse de vir trabalhar aqui na ClearSale. No digital a gente consegue. Só que a gente também precisa ter esse aculturamento de olhar sempre esses dados, mandar para vocês e essa troca de informação. É algo que a gente não faz hoje em dia. Então a gente sai fazendo, como o Renê falou, pega uma demanda e sai fazendo. Pô, mas eu talvez tenha outro jeito de divulgar. falar, eu tenho o LinkedIn da vida, eu tenho um Google, eu posso jogar online, sei lá no Google. Publicidade, ele é só um meio que vai ajudar a completar isso aqui. Marketing é tudo. Então é, de novo, acompanhamento. Fazer marketing é justamente desde divulgar o produto até acompanhar se ele foi realmente vendido, se está realmente saindo o produto, se as pessoas estão vindo realmente trabalhar aqui, se as pessoas estão engajadas dentro da ClearSale, se elas estão felizes de trabalhar aqui na ClearSale. Não só apenas divulgar ele de uma forma ou de outra, vídeo ou anúncio. A ideia é que a gente coloque o ser humano no centro para criar os produtos, todos foram criados com o ser humano no centro. Mas só que se a gente não for ver como esses produtos foram criados, a gente não vai saber para que eles ajudam. Por exemplo, por que o digital onboarding é tão importante? Muita gente não sabe. Por que o digital trust é diferente do nosso score de fraude? A gente não sabe. Por que a gente não acompanhou o processo de desenvolvimento desse produto? O que eu aconselho à equipe e aconselho a vocês é de às vezes como pegar alguém de vendas, alguém realmente de produtos e ir na loja com eles ou ir no cliente com eles para tentar entender as motivações daquele produto que foi feito. Como o produto é feito? Quando eu entendo como o produto é feito, eu vou entender realmente a dor do usuário e vou poder comunicar melhor. De novo, eu sei que para muita gente aqui, o público interno, mensagem falando que ninguém está tendo um telefone. A gente pode levantar porque a gente está aqui dentro e perguntar por que não estou tendo um telefone. Ah, não, não atende. Está quebrado. Realmente pede para direcionar por e-mail. Hackei o processo. Melhorei a experiência do usuário. Eu só consigo quando eu acompanho tudo isso aqui. Então, eu registro o que aconteceu. Posso criar uma persona ou não, mas eu registro o que aconteceu. Eu desenho a jornada e digo, poxa, o plano vai, manda mensagem, você está feito muito de vista. Poxa, ele está insatisfeito porque a gente não atende ele rápido. Vamos colocar um robôzinho ali no Facebook para responder super rápido? Ah, vamos. Como a gente pode ajudar? Pô, agora a resposta dele vem em um segundo. ele coloca lá, olá, vem uma resposta. Sou assistente virtual da ClearSale. Estou aqui para te ajudar. Onde eu vou colocar isso? Pô, vou colocar um post no Facebook, vou colocar um robôzinho dentro do message do Facebook e vou ver a experiência dele. Se estiver ruim, eu vou hackear. Vou hackear e mudar. Vou fazer coisas diferentes. Vou sempre mudar, mudar, mudar para no final ver como eu posso ajudar ele. De novo, eu estou falando aqui muito rápido. Eu sei que tem muita gente me olhando e me falando o que esse cara está falando aí. É complexo. Então, a gente está disposto também a fazer esse processo junto com vocês. Acho que é um papel nosso. de realmente sentar, desenhar, ver do que tudo a gente pode ajudar. Para eu conseguir ter um mindset de aprendizado efetivo. Acho que, resumidamente, acho que é isso. Então, eu, tá, como que eu entendo melhor o outro lado e sinto o que eu estou sentindo? Isso é desenvolver empatia. Como que eu desenvolvo método para isso? Para não ser, né? Para não ser, para a coisa de, a gente sempre liga empatia a sentimento, né? Puravelmente sentimento. Pô, porque no final, ele está querendo fazer um banco de horas. Pô, o que você vai fazer? É, fazer um diagnóstico, gerar, você consegue ter uma empatia, porque você vai descobrir ali como é que a pessoa está atuando. Bom, bravo! Uhul! Muito bom, hein? Semana que vem, todo mundo, growth hacking! Digital, transformação digital. coisas e a partir dessas perguntas vocês se movendo. Tem que saber com o perfil também. É, gostei!